Chegou o momento Por ter que levar comigo a saudade Um adeus dizer Ós que aqui estão É sempre um dever Pela educação Que aqui foi mostrada Com muita atenção E que está guardada Em nosso coração Adeus meus senhores Senhoras também Bom dia amigos, bom dia a todos Hoje dia 17 O dia 17 é o dia Que o nosso dia 17 de Abril 2021 Hoje é dia que o nosso amigo Elidio Comemora mais o aniversário Felizmente está esperto, está tudo ok Hoje são 85 85 O homem já viu Muita coisa, já passou por muita coisa Mas está sempre alegre, sempre contente Bom pessoal, ele e a sua esposa Valkyria, eu gosto é de ver Pessoal alegre, então Já estou eu aqui na canada de Ruega Eles estão a comemorar em casa do seu filho O José Joaquim Também que é um bom Um bom vivão Um gajo que gosta sempre de festas E de alegria E estão, olha, mesmo aqui nessa casa Cá estão eles aqui comemorando Olha, comidinha não falta Comidinha Boa, saborosa É para comemorar o aniversário Do nosso amigo Elidio 85 O nosso amigo Elidio É um homem que gosta também Da festa brava, gosta de lavoura Enfim, gosta dos amigos E cá está a árvore Digamos que a árvore da vida É a árvore onde tem recordações Da sua família Dos seus filhos, dos seus netos E os netos Olha, cá está um neto aqui Um capinha, um bom capinha Que são dois netos Que são capinhas Já o pai deles também gostava de capear E eles gostam Isso é pessoal de touros Da festa brava Que gosta Das nossas tradições E cá, olha, como podem ver O nosso amigo Elidio Aqui sempre esperto É claro que a idade Vai também pesando alguma coisa Mas a coisa vai A coisa vai E tem aqui Está contente Com a sua família Com os seus filhos Com os seus netos Com os seus bisnetos Que estão aqui entretidos E é assim a alegria da família E o convívio A vida é uma passagem Cá estão Cá estão Fotografias aqui Bem Bem postas aqui Numa árvore Digamos que Será assim Árvore da vida Árvore das recordações Das vivências De cada De cada família Cada um tem a sua árvore Umas mais altas Outras mais baixinhas Mas todos Nós temos Sempre Muitas recordações Muitas coisas E cá está O Elidio O Elidio 85 É Parabéns Amigo Elidio Parabéns Que Possas ainda fazer Muitos mais Com a família Com os amigos Olha cá está O seu filho O Jejo Joaquim Isso é pessoal Que gosta de toiros Cá está Um dos netos Com a sua família Também Esse rapaz Também gosta de touradas Cá está A Filomena Também Uma jovem Que gosta muito De sair No carnaval Grande Grande atriz Grande atriz Cá está Ele e os netos É Dois capinhas É É Assim Para a vida É uma passagem Ficam as recordações O Jejo Joaquim Consola São bons vivants Gosta de festa Gosta de alegria Festa brava Está no sangue Desta família Também Pessoal De vacas Enfim De lavouras Da ação E é assim Olha a comidinha Aqui Bem boa Temos Olha Belas cordonises Estavam bem temperadas Com dois temperos Diferentes Bem passadinhas Com o alhinho Com Concelou Concelou E é assim E tivemos assim Um bocadinho Também O nosso amigo Jejo Joaquim Também aqui tem Boas Aguardentes De Vários Vários sabores A vida É uma passagem Temos que Vive-la Intensamente E vive-la O melhor possível Com alegria Com amizade Com amor O voto O que é que interessa Temos que Pronto Márcio Márcio Cast bun Talon 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 Bem, e cá temos o nosso amigo Elidio, que hoje, na graça de Deus, faz 85 anos. O nosso amigo Elidio está bem disposto e vai mandar para os seus amigos, para os seus familiares, um abraço, não é Elidio? Visitas para todos, para as Américas, do Canadá, para a terceira, para os meus amigos todos, que já há muito o que nós vivemos, que hoje é muita vez hoje, e agora já não vejo meus amigos. Visitas para todos e um abraço. O Elidio, quando é nas touradas, gosta sempre de fazer o quinto tour na sua casa, recebe muita gente, sempre com alegria, mas infelizmente... Agora acabou-se. Não, há de voltar se quiser, a esperança de tomar morrer, e isso há de voltar, claro, o ser humano já sobreviveu a tantas coisas, já sobreviver mais a esta, mas o nosso amigo, mandas também visitas para a Cecília, para o Manuel Fernando, para o Manuel Fernando, para a Cecília, para aquela gente toda, que eu acho que vêm cá ver a gente, e temos já esperanças, é só o último, porque eu tenho da banda, não é pá? E são 85, estás pertinho, não é? A gente vai arrumando por aí, não é? Está bom, está bom. Está bom, olha, parabéns, Elidio, e que para o ano a gente esteja por aqui também festejando, com mais alegria ainda. A gente te ouço. Ok, pá, obrigado então, parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. E aqui nos anos do seu marido também temos a nossa amiga sempre esperta, sempre bonita, a nossa amiga Valkyria. Valkyria, estás contenta, hoje o Elidio faz 85, ele está espertinho, tu estás espertinho, a coisa vai, não? A coisa vai. Mas quem é que não há de estar contento, a chegar a este ideado, e ver a maneira que a gente temos, a ficar contentes, porque há outros muito mais novos que estão piores que as lindas. Quando é que fazes os 10 anos? É, faço para juros. Para juros, espero que não te esqueças de mim e que me convides, que é para a gente voltar outra vez a comemorar os teus anos, a cantar os parabéns, para a nossa amiga Valkyria, aquela mulher que saiu no baile para a primeira vez em 2019 e apareceu logo uma pandemia. E comecei a cantar, apareceu logo uma pandemia e a Valkyria também foi a mesma coisa no Carnaval, não foi? Mas a gente está a voltar outra vez a ação, é ou não é Valkyria? A gente vai começar agora para o Carnaval, quando a vier, a gente vai começar outra vez, e tem que ser assim, e o Ivo vai dançar com as suas dançarinhas. É uma ação, a gente tem contentes para a alegria, o ser humano sem alegria é uma desgraça. Bem, mas ó Valkyria, manda um abraço aí para os teus familiares e amigos. Olha, depois para todos os familiares da América, do Canadá, para todos os amigos também da América e do Canadá, pronto. Um abraço a todos. Um abraço a todos, porque para a gente me ar um prêmio é muito. É muito. Um abraço então para todos. É para todos. Ok, ó Valkyria, obrigado então por ter convido para vir aqui aos anos do nosso amigo Elidio, São 85, Deus o proteja e dei muita saúde a vocês dois, a esse casal e à vossa família toda. Um abraço e quando voltares a ter alguém da tua família que faça anos, o Ivo está sempre aqui de bem disposto para voltar e para vir ter com vocês. A gente gosta dessa família e é uma família também para a gente. Um obrigado então. E é assim, e depois de estar esse bocadinho aqui com esta família, eu agradeço o convite, obrigado a todos, foi bom estar aqui com eles, oxalá que a gente para o ano esteja novamente aqui com esta alegria e da forma que eles estão ainda espertos. E depois, cá estou eu aqui no Poço da Areia, para terminar, portanto, aqui essa voltinha. Vamos por aqui assim, mas para misturar ainda também alguns imigrantes, altarenses, principalmente aqueles que conhecem isto. Olha aqui, estamos no Poço da Areia, isto agora está tudo alcatruado. Lembro-me de morar aqui mesmo nessa casa que está aqui. Morava o João Pires, o Amelhagres, a Manuela, enfim. Havia aí muitas irmãs que moravam aqui, aqui no Poço da Areia. E eu, isto está aqui muito diferente, para verem, isto eram uns atelhinhos, eram uns caminhos há 50 anos atrás, isto era muito diferente de agora. Como podem ver ali o Poço da Areia, a entrada ali da Canada do Ruego, e agora fizeram aqui um caminho novo também. Um caminho, portanto, aqui atravessaram isto, aqui alcatruaram. Há esses antigos, o pessoal antigo que passou aqui com tantas dificuldades, e que se viessem agora ver isso, como isso está, tudo bem arranjadinho. É, as coisas estão assim. Lá está ali os altares, ali a freguesia, ali o centro da freguesia, ali o nosso mar azul, aqui as pastagens verdinhas. Está um dia bom aqui, uma temperatura boa aqui na Ilha Terceira, hoje é sábado. E vamos por aí fora, para verem, principalmente aqueles que conheciam isto, agora está muito diferente, aqueles que não vêm aqui há anos, já não conhecem essa parte. Isto foi arranjado há poucos anos, mas está... e isso vem ali desde a Canada do Ruego, e atravessa sempre por aí fora. Olha, como podem ver lá em cima as cales, ali, aqui por cima também a Canada das Silvas, e agora vou aqui ter aqui ao caminho da Canada das Cales, cá está ele. E agora, se fosse sempre para baixo, ia ter ali outra vez a casa do nosso amigo Ilídio, ali o pé da Sociedade, mas vou virar aqui à esquerda. E vou atravessar este caminho também, era um caminho que ainda há poucos anos era cheio de lama, de covas, era difícil passar aqui, era difícil passar aqui. Mas como podem ver, está tudo alcatruado, isso atravessa ali para os pomoares, e vai ter, vai ter a Vinha Velha. E a Canada das Morros, não é? Ainda há poucos anos lembro-me que isto era mesmo ruim de passar aqui, muita lama, muitos buracos. Aqui neste cerrado, aqui à nossa esquerda, lembro-me bem que havia aqui um grande pomar, que era do Barcelos, do Chico Barcelos, ou aqui um pomar nesse cerrado. A gente atravessava aqui para os atalhos, a gente vinha ali da Canada das Morros, vinha por aqui acima, mesmo para essa canadinha acima, para ir trabalhar para a florestal, para a queimada. E então havia ali um pomar grande, com bananas, com laranjas, e pá, as voltas, as voltas que as coisas dão. Antigamente trabalhava-se muito aqui para dentro, e estava mesmo, eram uns atalhinhos, era muito difícil, os carros não chegavam aqui dentro, só um carro de boas com muita dificuldade. E agora está tudo bem arranjado, mas para arranjar os pomares e as coisas, aí é que já ninguém, pouca gente quer. Há sempre aí, ainda, uns meia dúzia deles, que ainda vão mantendo umas coisinhas, mas a grande maioria, isso está tudo perdido aí para dentro. Como podem ver, isso ainda há poucos anos, ainda há poucos anos, passei aqui de bicicleta. Até mesmo de bicicleta, isso era difícil de passar, era um lugar, principalmente a partir daqui, a partir daqui, isso estava tudo fechado, um lugar muito estreito, muitas covas, até mesmo de bicicleta era difícil. Mas como podem ver, está tudo ok agora, e olha, vim ter, vim ter aqui a, se eu virar à direita, é a vinha velha, cá está, se virasse aqui à direita, é a vinha velha. E verei aqui para a esquerda, olha, aqui, esse lugarinho aqui, onde a gente ia buscar molhos de lenha, aqui a presa de ferro velho por aí abaixo, a gente vinha com molhos de lenha por aí abaixo. Ai, tanta e tanta e tanta gente, o que se acartou de lenha para o lume, para fazer o lume, para cozer o pão, naqueles anos, anos e anos, centenas de anos. E isso acabou mais ou menos aí à volta de uns, digamos, os últimos a acartar lenha aqui, aí à volta de uns 40 anos, talvez nem tanto. Mas perto disso, 40 anos, que se deixou de acartar molhos de lenha por aí abaixo. Eu próprio ainda, rapazinho novo, acartei ao António, o António, o nosso amigo de Teloar, também passou aqui tantas vezes, aqui nesses caminhos. Isso aqui era muito ruim mesmo também, estreitinho, mas como podem ver, está tudo alcatruado, passa hoje aqui um carro bem. E cá vinha ter eu aqui, se virasse agora aqui à esquerda, ia ter ali a Silveira, virou abaixo, aqui morava a tia Itelvina, o Inocêncio, o Vital das Rebelas. Isso era, como sabem, caminho de MacDame, pedra, tantas vezes que o tio António das Malhetas, o homem da tia Itelvina e outros, foram por aqui acima com os carros de boja, que iam enxergar carregados de lenha, carregados de milho, carregados de uvas. Isso é o que se trabalhou, o que se trabalhou. Olha, o nosso amigo António, da tia Nair, morava aqui mesmo, aqui à direita. Tanto que se brincou aqui, tanto que saíram para esse caminho, por aqui abaixo, tanto que se brincou. Olha, aqui a vinha velha, aqui o nosso terreiro, o nosso terreiro também. Aqui a casa que era do nosso amigo Vítor, que infelizmente já faleceu, paz à sua alma. Brinquei aqui tanto com eles, aqui a tia Candinha, aqui os cerrados aqui do tio Manuel Coelho, que também já faleceu. Epa, aqui a casa da tia Marimília, a tia Marimília, aqui a casa do tio António Proeira, da Amélia Esteves. Era assim a nossa canada dos morros, como vocês já sabem. Qualquer dia vou fazer, mas já uma cantiga aqui para a nossa canada dos morros. Ainda vai ser talvez das únicas canadas aqui da ilha que vai ter uma cantiga. Mas já vou-te fazer uma cantiga aqui para a canada dos morros. Foi aqui uma parte da infância. E assim, amigos, olha, fiquem bem, fiquem na graça de Deus. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo, deste aniversário do nosso amigo Ilídio. E desta voltinha até aqui, aqui na fracosia dos altares. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem bem por todo o mundo, na graça de Deus. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.